E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada E hoje não vai ter a série rumo ao Elite porque o jogo tá infestado de cheaters galera Mas agora vamos tá puxando aqui na última partida do MD-10 uma outra conta que eu tenho Uma conta, sei lá, minha décima quinta conta E vamos tá aqui, vamos ver que patente a gente pega rapaziada, vamos embora Estortei uma de rumo ao Elite, eu ia tá gravando, ia tá saindo no lugar desse vídeo Só que teve cheatado e sorte que o time não entrou rapaziada Eu olhei já o perfil dos caras do outro lado, tinha cheat e aí não iniciou a partida Eu resolvi esperar até essa onda de hackers aí acabar Tem cara dando medo, nossa, aí vacilei véi, tô muito ruim agora nesse começo Bangar aqui Tô muito ruim hoje mano, não matei esse cara, 76 E eu tô bem focado aí na série rumo ao Elite, então vou esperar meio que Sei lá, esses hackers cheirem banidos, lançar uma atualização talvez Pra voltar aí com a série rumo ao Elite normal rapaziada Teve partida cancelada do episódio 13 contra aquele private, quem lembra? O cara tava realmente cheatado, a gente ganhou de cheater E aí se eu não me engano a gente ganhou 40 pontos e agora os 40 pontos voltaram Então basicamente a gente perdeu 40 naquela rank Bem triste ganhar de hacker e depois os pontos caírem de novo E vamos embora rapaziada, começamos perdendo aqui Agora vamos focar um pouco nessa rank E finalmente uma provincizinha da hora Good, safe, very Vamos embora Eagle E deixa muito, muito like rapaziada Vocês tão estourando aí no like aí de rumo ao Elite Mas não tem o que fazer rapaziada Tem que esperar meio que esse hacker aí acabar Porque senão toda partida vai ter Ontem eu joguei se não me engano 4 rank E 3 tava com cheater Então o bagulho é bem insano Vamos focar agora nessa partida aqui Que é a última partida do MD10 dessa conta Então tô bem curioso Cara matou ele e leva pro 90 Hoje eu tô humilde Olha o cara lá atrás Vamos entrar a bomb Nossa, tá todo mundo aqui Boa, nice E o último tá aqui também Chega patinetando nele aqui Nice, god Boa Não tem M4x1 pra nós Nada Então empatamos aí 1x1 Não sei que rank vai sair rapaziada Tô bem curioso Se bem que eu acho que eu avacalhei nas duas primeiras Então talvez a gente saia um Fênix Chutando alto Fênix Vamos embora rapaziada Essa conta aqui é bem exótica Completei o passo inteiro nela Só tem luva, não tem faca Então o bagulho é bem estranho, mano Quem aí prefere comprar luva do que faca? Mas eu obviamente vou tá vendendo Ou passando pra minha principal, rapaziada Simbora Toma na tua cara Os cara é rato aqui, hein rapaziada Toma outro Deu uma leve aquecida agora Levando de geral Mais um E o último aqui tá aqui no meio Talvez lá dentro do ar Ganhamos aqui Só mais ele Vamos tentar levar o 5k nosso Toma na tua cara Tá boa GG E acabou meu spray Tô pobre Nossa, gastei tudo o sprayzinho Simbora Vamos puxar uma alpe Acho que eu ainda tenho deserto Deixa eu conferir Tá, tamo com o kit completo GG rapaziada Já fizemos a viradinha aí Os caras começaram ganhando Mas no Meio que armado Forçado Perderam Então tá bem god Bem safe Bem nice Tentar pescar um meio Nossa, não pegou Que mentira Que bala mentirosa Vamos fazer a função de alper O cara me beitando aqui Os caras entrando bem Vamos dar um cover pra eles Eu acho que tem túnel ainda Os caras não conferiram aqui Pô Não pegou Não pegou Tô com leve azar M4x1 Hum, eu vou jogar DAW Rapaziada Vou evitar pegar M4 Pros caras não quitarem Preciso treinar muito Minha W ainda GG Próximo round é nosso Vamos embora rapaziada Não conheço ninguém aqui Do Do time Então tamo aí Aplicando uma vitória de TR Que é muito importante Nossa, que vontade De gravar rumo ao Elite Rapaziada Mas com Quem aí joga de gold Pra cima Sabe do que eu tô falando Toda partida aí A cada 5 Tem 2 hacker Então tá bem intenso Tem que esperar a atualização Mesmo Senão é impossível Só vai ser hacker Atrás de hacker Vai ser chato Acho que essa bala Pegou hein mano Tentar cravar aqui Esperar ele Cara vir Ficar aqui no meio Um tempão Casinha Ah, era o último player Que que esse cara Tava perdido aqui mano O cara avançando Um chill lá na rua GG Tamo 7 barra 1 Então Eu vou tentar A partida inteira Jogar de AW Vamos ver se dá bom Não sei contra Que rank é Não sei também Se tá puxando Rank alto Nessa MD10 É uma MD10 Bem top Cadê 3 Então bem interessante Uma continha aí Bonita Oxi Esse cara aqui vai ficar nessa Boa Tirar esse cara dali Tem ninguém O cara apagou Minha molotov Cara triste Nossa que bala Sem informação do último Vamos aguardar Acho que ele Que guardou GG Vamos salvar Nossa W Querida 5 a 1 Pra nós Até agora Safe demais Ele pode estar Em qualquer canto Aqui ó Nada Vamos guardar GG rapaziada 8 barra 1 Vamos tentar fechar Com 20 kills Também Essa partida Ser bem top Bem insano Vamos agora Acompanhar o time Fazer um suporte Pra eles Maioria meio Vamos cravar meio Ó o cara avançou aqui Meu Deus Lá vai ele 4 caras no mesmo Player Nossa Não matou Véio E 90 86 Ele agachou Pegou na perna dele Tem cara vindo no meio Vamos torcer aqui Pelos caras Eles jogam bem Rapaziada Aí caímos com um time Possivelmente É rank alto Não sei Vou até dar uma olhada Aqui nos melhorzinhos Mas isso aqui é medalha Antiga demais Ouro Prata É Eu vou cair rank baixo Nossa Ele nunca pegou Um rank alto Na vida Ele joga 5 anos Isso daqui Ah As primeiras temporadas É legend Depois só caiu O que aconteceu com ele Legend É do Legend ao prata Agora Meio estranho Vem Ah Esqueci de comprar AW Vou ficar no próximo Nossa Agora ele vai pegar Em mim Só salvamos O cara Nossa Tinha mais um player Aqui Três caras Na madeira Lá eles Os caras gostam Da madeirinha Aí complicou Nós Última atrás da caixa Tinha 4 players No B Também a gente Só tá fazendo B Eu acho Daí vai tá todo mundo Boa Nice Oito Último round Agora Se eu não me engano Daí vamos pro lado CT Fazer 8x1 de TR É tenso rapaziada Os caras do outro lado Lá não tão jogando É nada 9x3 Vamos puxar Uma Wzinha Agora Tô meio lento Na hora de comprar Ainda Sai Vou jogar Pela casinha Sempre eu que morro Nesses Avanço Nice Toma Cara Meio Ah é nosso Então a gente pode avançar E GG Rapaziada Tá uma partida bem safe Muito fácil Tamo aí Top frag Só que o cara Plantou mais Ele plantou quase todos os rounds 28 pontos E agora Só mais dois rounds Vamos tentar jogar de USP Tentando da TAP Tô treinando bastante TAP Já que a partida tá fácil A gente pode dar aquela riscada Então vamos de USP Colete E defuse Vai dar bom Precisava comprar uma faquinha Nessa conta Mas Eu acho que não há necessidades Nossa Nossa É full B Velho Escutem uns 5 Subindo túnel HSL Eu odeio Eu acho Nossa E lá Os covão Entra tudo agora Toma um Toma outro Nossa Não foi HS Ia ser linda Toma aí também Só TAP No segundo foi TAP Rapaziada Só que isso aí Não contou nesse último Talvez tenha acertado No peito Não vi direito Tava concentrado GG Aqui ganhamos já M4 a 1 Pra finalizar Espero que os caras Não Eu vou fazer meio Pra evitar Dos caras não segurar Então a marcação Tá certa Nossa Que bang Nice Nossa Eu pinei O cara já tinha passado Vamos ver se o time garante Nice Esse cara que levou 3 players Molten Ganhou o nosso round E GG Rapaziada Vamos ver que patente A gente pega Tô bem curioso Joguei contra prata Na MD10 Contra elite Contra master Então foi bem variado Sank Tô achando Que é fênix Se eu cair Gold Vai ser triste Mas É realidade Vamos ver Que que cai Cadê esse último player Tá aqui ó Paradão Já existiu da vida E GG Rapaziada Ganhou uma partida 10 a 1 Pra dar aquela ajuda Gold É Eu acho que vai sair fênix Mano Gold 4 Talvez Pegou Gold 2 Que mentira O que que aconteceu Eu joguei contra elite Umas 3, 4 partidas Mas mesmo assim Pegamos gold Essa conta aqui É uma conta aleatória Que eu criei Pra fazer o passo Então gold E é isso rapaziada Curtiram Deixa muito, muito like Até o próximo Tamo junto Valeu E falou Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí